Boa tarde, Thiago. Iniciando entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, primeiras perguntas do Thiago Nunes, da Bitcom TV. Como está sendo esse primeiro contato com o técnico Rafael Jacques? Já deu para assimilar a nova filosofia de trabalho? Boa tarde. Os primeiros contatos foram muito bons. A gente já conhece um pouco o Rafael Jacques, do futebol gaúcho. É um grande treinador, ótimas referências. Tenho certeza que ele vai fazer um grande trabalho aqui no Caxias. Os primeiros treinos dele foram muito bons, juntamente com o Kuk. Esses primeiros treinos estão mais voltados para a parte física. Mas a gente está, juntamente com essa parte física, aliando a parte técnica, fazendo treinamento com bola. Então, o grupo está gostando bastante dos primeiros treinos e dos primeiros contatos com a nova comissão técnica. O Caxias deve manter a base do sistema defensivo. Esse é um fator importante para um campeonato tão disputado como a Série D? É importante, né? É importante você jogar com jogadores que você já conhece. A gente está junto aí desde o início do ano, da pré-temporada para o Gauchão. São jogadores que se conhecem, que se gostam, que se respeitam. Que trabalham bastante em busca da vaga de titular, né? Então, acho que essa troca que a gente tem ali no sistema defensivo é muito importante e vai facilitar. Quais ensinamentos que ficam do Gauchão para a Série D? É um campeonato curto, né? A primeira fase tem 14 jogos. É similar ao Gauchão, que tinha 11. Você não pode perder. Você tem que somar o máximo número de pontos. Procurar vencer os jogos em casa e conseguir pontos fora também. Melhor se for a vitória, mas o empate também não é de todo ruim. Então, acho que fica esse ensinamento. Que você tem que fazer jogos competitivos, jogos com o mínimo de erro para poder sair vitorioso. Perguntas do Rafael Zanol, da Rádio Caxias. Tiago, você constantemente é procurado por outras equipes, mas dá sequência ao contrato com o Caxias para a Série D. O que é determinante para a sua permanência? Cara, eu já fui questionado algumas vezes sobre esse tipo de coisa que acontece comigo. Quando eu estava em 2018 jogando pelo Resende, o Carioca, a gente estava brigando para não cair. Estava jogando a chamada seletiva lá no Rio de Janeiro. Então, eu estava desvalorizado no mercado. Enfim, já tinha 2018, já tinha passado dos 30 anos. E o Caxias acreditou em mim. Acreditou no meu potencial. Acreditou que eu poderia render. É difícil você sair numa seletiva do Rio de Janeiro, na qual você briga para não ir para a segunda divisão. E conseguir clubes melhores, clubes mais tradicionais. E o Caxias foi o clube que apostou em mim. Então, eu tenho muita gratidão pelo Caxias. Desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, eu fui muito bem recebido. Tanto por diretoria, torcida, comissão técnica, todos os funcionários do clube. Eu sou muito, muito, muito grato mesmo. Eu acho que hoje, para eu sair do Caxias e abandonar esse projeto, teria que ser uma coisa muito boa para mim, para minha família. Eu, mal ou bem, já tenho 34 anos. Então, tenho que juntar ainda um dinheiro na reta final da minha carreira para poder dar um sustento melhor. Tenho uma filha de um ano e oito meses. Tenho toda uma vida aí pela frente. Então, a parte financeira pesa muito. E já tive algumas propostas melhores aqui financeiramente do Caxias. Mas nada de absurdo. Então, eu sigo em busca desse projeto do Caxias, que é esse tão sonhado acesso. Sei como o clube merece. Quero fazer parte disso. E por toda a gratidão que eu tenho ao clube e às pessoas que aqui trabalham. Se Deus quiser, esse ano a gente vai conseguir. Eu posso contar para minha filha futuramente. Subir ali no administrativo e ver que a gente conseguiu o tão sonhado acesso. Então, eu quero muito conseguir esse acesso com o Caxias. E para eu sair daqui tem que ser uma coisa muito, muito, muito boa mesmo. Você já participou de campanhas do Caxias na CLD em outros anos. O que precisa ser feito de diferente em 2021 para que o acesso seja alcançado? A gente tem que pensar jogo a jogo. Como a gente fez todos os anos aí. A gente primeiro tem o objetivo de classificar entre os quatro. Para poder avançar até os mata-matas. E chegar nos mata-matas é deixar tudo dentro de campo. A gente sabe que se a gente tiver o poder de decidir o confronto nos primeiros jogos. Fazendo uma grande quantidade de gols tem que fazer. A gente não pode dar brecha na CLD porque são jogos competitivos. Todo mundo está buscando espaço ao sol ali. É a última divisão no campeonato. Todo mundo quer subir. Todo mundo quer patamares maiores. Então, são jogos aguerridos, competitivos. E a gente tem que sempre ser mais forte do que o adversário. Tem que minimizar totalmente os erros para poder ser vitoriosos. Tanto nos jogos da primeira fase quanto nos mata-matas. O que você analisa até aqui dos primeiros reforços do grupo para o Campeonato Brasileiro? Por enquanto só chegou o Michel. A gente jogou junto em 2019. É um grande atacante. Goleador. Já mostrou que sabe fazer gol em todos os clubes que passou. Não é à toa que foi duas ou três vezes artilheiro do Galchão. Mas o Caxias sempre contratou muito bem. Já tiveram outros desmanches, entre aspas, troca de um número elevado de jogadores. E o Caxias sempre formou times bons. Times competitivos, vencedores. Então, tenho certeza que os reforços que vão chegar aí vão qualificar bastante o grupo para a gente fazer uma grande campanha na Série D. Perguntas do Claudenir Mota, da Esporte Serra. O Caxias vai para mais uma disputa de Campeonato Brasileiro da Série D. Como você está encarando essa nova oportunidade do Caxias subir para a Série C? Cara, é a nossa Copa do Mundo, né? Eu sei que 2018, que foi o ano que eu cheguei, foi falado isso. 2019 e também 2020. Mas a gente sempre encara da mesma forma. Já falei em outras entrevistas. Pode ficar até um pouco repetitivo falar isso. Mas o Caxias não é um clube que merece estar na Série D, com todo o respeito aos outros clubes. É um clube que te dá estrutura, te dá tranquilidade para trabalhar. Porque você sabe que o mês realmente tem 30 dias. A gente vê uns clubes de Série C, Série B, que o salário atrasa. Não tem tanta estrutura. Então, o Caxias não merece estar onde está. Não só por fornecer isso para a gente, mas por toda a tradição e toda a história que tem no cenário regional e nacional. O grupo de jogadores do Caxias ainda está em formação. O tempo é curto para uma preparação mais objetiva e com espaço de tempo adequado para treinamentos. Com isso, você prevê dificuldades para o início do campeonato? A comissão técnica é bastante qualificada para poder fazer trabalhos bons e cada vez mais entrosar o grupo. Eu tenho certeza que vão chegar jogadores de qualidade, jogadores que vão agregar bastante aos jogadores que ficaram. Então, acho que o tempo não é tão longo, mas tenho certeza que a gente vai passar por cima disso e iniciar bem a Série D. Você é um dos jogadores mais experientes da equipe. Com certeza, você será importante no aspecto de união e influência nas decisões do grupo para os jogos. Você está preparado para assumir uma posição de liderança na equipe? Eu acho que, devido à minha idade e ao tempo de clube, é mais do que normal essa responsabilidade. Eu sou um cara que gosta de conversar bastante com os jogadores, fazer essa união mesmo. Sou um cara muito brincalhão. Quem acompanha os treinos aí pode perceber, mas na hora do trabalho ali a gente tem que se cobrar. E tanto eu, como o William, que é o Argenta, enfim, o Henrique, que são os jogadores mais novos, sabem que eles podem cobrar quando tem que cobrar, porque um grupo se qualifica assim. Os mais novos aprendem com os mais velhos e os mais velhos aprendem com os mais novos. É uma troca, são pessoas que estão buscando a mesma coisa ali, que é jogar. Infelizmente, só jogam 11, então a cobrança tem que ser grande, porque quando precisar ali dentro, vai ser muito difícil conquistar a vitória. A gente sabe o quanto é difícil vencer um jogo de futebol. Então, não só eu, assim, mas como todo mundo tem a capacidade e a responsabilidade de assumir essa responsabilidade. Perguntas do Pedro Petrucci, do Jornal Pioneer e da Rádio Gaúcha Serra. Alguns jogadores ainda não aceitaram a proposta de renovação de contrato com o Caxias. Se você tivesse o poder de convencimento, o que faria para tentar mantê-los no elenco? Eu acho que todo mundo que o Caxias está tentando renovar é importante para o grupo. Eles sabem disso. Lógico que cada um tem o seu âmbito pessoal, enfim, o que procura pelo melhor na carreira. Mas o que eu posso falar do Caxias? É um clube gigante, que está buscando esse tão sonhado acesso. A gente sabe o quanto tem visibilidade aqui, o quanto o jogador se valoriza, caso a gente tenha êxito nessa Série D. Por mais que seja a última divisão do brasileiro, a gente sabe como outros clubes, como diretores de futebol, empresários, enfim, olham para o Caxias. Então é mais ou menos por aí. É um clube que te dá estrutura, é um clube que vai te pagar em dia, vai te fornecer o melhor na medida do possível. E somando a isso, é um clube que te dá visibilidade para poder aparecer e conquistar coisas maiores. Seja em outros clubes ou seja aqui no próprio Caxias, caso a gente consiga o acesso, ano que vem, discute essa Série C. A contratação do Michel teve uma reação negativa por parte da torcida. Como o grupo pode lidar com essa situação para o jogador render melhor sem esse tipo de pressão? A gente sabe que isso é uma questão particular dele. O Michel é um jogador experiente, vai saber lidar muito bem com isso. Talvez o problema que ele teve com a torcida foi num momento de cabeça quente ali, no qual a gente não tinha conquistado o grande objetivo do clube, né? Que era o acesso. Então, tanto a torcida quanto os jogadores estavam de cabeça quente. Mas eu tenho certeza aí que o Michel vai saber lidar com isso e vai se doar o máximo em campo. Por mais que ele tenha tido esse problema aí, se ele entrar em campo ali, conseguir doar o máximo, se dedicar, trabalhar, fazer seus gols, a torcida vai ver que ele está dando o seu melhor pelo Caxias e vai entender e até apoiar. Perguntas do Gustavo Pasquale, do Portal da Bola. O Caxias chegou a semifinais de estadual, porém caiu na primeira fase da Copa do Brasil. Qual a tua avaliação no primeiro semestre da equipe? Cara, eu acho que foi boa. A gente perdeu para o Grêmio, que é uma potência do futebol internacional. Dentro do Gaúcho, a gente conseguiu o calendário para o ano que vem. Espero que a gente não use essa Série D ano que vem, porque se Deus quiser, esse ano a gente vai conseguir esse acesso. Mas, enfim, tem Copa do Brasil de novo, tem Série D. Eu acho que na Copa do Brasil ficou um gostinho ali que a gente poderia ter avançado. A gente fez um jogo muito equilibrado ali com o Fortaleza. Infelizmente, tomamos um golzinho no começo e o jogo ficou mais propício para ele, já que a gente teria que fazer dois. Mas, assim, no geral, acho que foi boa a campanha em si. Alguns jogos a gente poderia ter jogado melhor, mas, enfim, nem sempre você vai conseguir jogar bem. Mas, no geral, com esse quarto lugar e conseguindo o calendário para o ano que vem, acho que ficou de bom tamanho. Tiago, como a equipe pode superar as adversidades da troca no comando técnico de forma rápida para a disputa da Série D? Cara, adversidade é uma palavra muito forte, né? Acho que teria isso se viesse uma comissão que não fosse boa, enfim, profissionais que não fossem preparados para isso. E não é o caso, né? O Jacques já é um grande treinador, assim como o Kuk e o Célio, que são seus preparadores físicos e auxiliar. A gente teve, infelizmente, a saída de um grande treinador, que era o Rafael Lacerda, junto com o Santiago também, que era um grande auxiliar, uma grande pessoa. O Sami também, que mostrou aí nesses anos como a gente estava bem preparado fisicamente. Então, não encaro com uma adversidade. A comissão do Jacques e ele são grandes pessoas, grandes profissionais que vão dar o melhor aí pelo Caxias e a gente vai conseguir fazer uma grande campanha na Série D. Valeu, Tiago. Obrigado. Valeu. Valeu, Tiago. Valeu, Tiago. Legenda Adriana Zanotto